Chega então Zé, rima comigo Não, 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 eu não sei rimar Na real, ele é o melhor rimador que existe Vai Zé, mostra seu talento Não, não cara, eu tô de boa Melhor rimador Solta o som DJ Falou que ele é o melhor, isso já é foda O novato mal chegou e já tá espancando a roda Não quero ofender e nem oprimir ninguém Mas com uma cara dessa, cê assusta até o frente Vai, manda rimar aí, cê não é o bom Falou da minha roupa, isso eu nem vou comentar Cê pode usar Gucci, Balmain, Prata, nada vai te arrumar Famosinho da escola, não me leve a mal Sou fatal, original, já negaço tipo tiro de fal Agora respira Eu nunca dou uma nota E aí, já consegue sentir o cheiro da sua derrota? Ih, gaguejou, ih, gaguejou Calma rapaz, eu nem comecei o meu show Seita dan!' Então, não é muito barato Amount